Você já foi fazer trilha, cara? Não, não fui. Já foi? Não fui, não fui. Se você fosse fazer trilha, você iria vestido como? Uma bermuda, uma regata e um tênis de academia. Sim, tem gente que prefere... Aqui, ó. O Geraldo Alckmin foi fazer trilha de roupa social. Olha isso aqui. Ele foi fazer trilha de roupa social. Não é possível, cara. Não é possível. E você lembra quando ele falava também que pegava o carro de manhã, parava pra tomar a coquinha e carpia o lote dele lá em Pindamonhangaba? Ele falava que fazia isso de vez em quando. Pra ter contato com inchada, com terra. Será que ele vai carpir lote de roupa social também? É bem roupa social, né? Ele tá com uma calça jeans. Ou seja, ele tá com aquela roupa de casual Friday. Eu acho que não é jeans, não, hein? Eu acho que é uma de tactile, hein? Não, mas tá com cinto de couro. Acho que é jeans, mano. É, então, mas eu acho que não é jeans. Não é jeans. Eu acho que é, mano. É social, cara. Então, pode ser social. Tem os vincos aqui, ó. Não, mas tem os vincos. É uma calça social, ó. Tem os vincos aqui, ó. Tá tudo errado. Só a galocha, né? Só a galocha. Só a galocha. Mas tá tudo errado, cara. O que que vai assim, ó, vice? Porra, Geraldo. Indefensável, sabe? Indefensável o vice-presidente Geraldo Alckmin ir pegar uma trilha de roupa social. É uma calça social mesmo. Tô vendo aqui mais perto, mano. É, é sim. Ele foi de calça social e foi de reloginho. Reloginho social também. Ali do lado. Ele não tá com um smartwatch, não. Ele tá com um relógio, um oriente. De véio, aqueles verdes, tá ligado? Super confortável, né? Super confortável. As pessoas tão falando de bermuda. Por que que ele não vai? Porque ele usa, não sei, já me disseram. Ele não usa o silício, Helder. Aí não dá pra usar com bermuda, né? É, tem essa história, né? Ele não é dobsday? É, tem a história de bastidores que ele usa. Mas, é, talvez não seja muito recomendado fazer trilha de bermuda. Talvez uma calça seja melhor, precisa arranhar a perna, não ter uma infecção. Eu queria muito ver ele de bermuda, de silício e de chinelo. Eu queria muito ver ele de regata, bermuda, silício e chinelo. O pior é que é pra manter a mística. Ninguém nunca viu Geraldo Alckmin de outra maneira. É sempre assim. Diferente do Lula, que a gente já viu sem camisa, carregando isopor na cabeça. Sim, porque aquela foto que tem maravilhosa dele no Silvio Santos, que ele tá um gato, ele tá de terno e gravata, com 20 anos. Sim, sim. Não, ele parecia o prior, melhorado até. Sem dúvida. Será que o Alckmin dorme assim também? Não, aí você vê, né? O Dudu Camargo recebendo o Temer deveria estar assim. Sim. Deveria estar assim. E o Alckmin deveria estar que nem o Dudu... É. Deveria. Deveria comprar aquelas roupas estilosas, da Adidas, pra pegar trilha, assim. Mas não. A família é linda, né? Dona Lu, maravilhosa. A filha, né? Que é a Sofia. A Alckmin também. E com as crianças maravilhosas. Mas o senhor Alckmin, por favor, da próxima vez, uma roupa mais adequada. Como aqui, o do Genro, né? Que está de camiseta, dos netos, das netas. São maravilhosas aqui. Então, todo mundo adequado, menos o vice. Todo mundo adequado. Todo mundo adequado. Parabéns! Vice-presidente. Porque está difícil, hein? É. Parece que ele foi na Casual Friday. Deixou só o paletó e a gravata em casa. Não. Agora eu estou mais jovial aqui. Hoje eu vou até ouvindo um dial straights no meu corpo. Eu ouvi dizer que o Dória vai de pullover pra fazer trilha. É. Eu acho difícil. Mas se bem que o Dória já se vestiu de várias outras coisas. Inclusive, ficou pelado. Já. Não. Já, já. Já. Não. Foi comprovado. Pare de manjar o picolé de chuchu. Não. A gente gosta. Joana Ribas. Olha, é polêmico essa. É o primeiro superchat pra desabafar sobre o namorado da minha mãe parecer o Kid Bengala. Tá ótimo. Podia ser pior. Podia parecer o Kid Rocky, entendeu? É, sua mãe deve estar feliz. Mas, enfim, adoro vocês. Beijos aqui de Toronto. Então, o Dória não. O Dória, ele tá sempre adequado aos ambientes. Olha ele aí, ó. Na piscina do Copacabana Palace, com a Narcisa Tamborideg, e usando uma samba canção de piscina. Como chama isso aqui? Shorts de piscina? Não sei o nome. É, e com a sua lipoescultura, né? É. E prendem no ar também um pouquinho. É, bastante. É, parece. A gente tem que mostrar o João Dória, porque vocês sabiam que o pai dele inventou o Dia dos Namorados? Pois é. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso. Pois é. Ele tá segurando mais o ar do que eu nas fotos atualmente, cara. É. Mas... Mas hoje em dia ele deve estar melhor que você, porque agora que ele não é mais governador, tem tempo de malhar. Não, e também vai doar dinheiro pro Padre Júlio, né? Do livro. Vai. O Dória. Uma certa mudança de rota do Dória. Vai entender, né? O que imagino que Bia Dória está achando sobre isso. Você já deve ter pedido o... Deve ter pedido o divórcio, cara. Eu não sei nem se são casados. Não fala assim. No Dia dos Namorados não pode falar um negócio. Tá bom. Ainda mais com o cara que é filho do... Inventor do Dia dos Namorados, né? Não sei se vocês sabem disso. Inventor do Dia dos Namorados e tem como filho Johnny Dória, que também deve estar namorando. Johnny. Johnny namora, será? Ah, Johnny, com certeza. Johnny deve ser pegador.